Meus brother, eu tô me desconhecendo total, viu? Vim fazer compra agora, no último dia. Mas acredito, eu peguei ali, agora sim, peguei 4 tênis. Sou viciado, vocês sabem. Ei, deu 240 dólares, né? É como se fosse pra gente, é porque a gente fica a cidade convertendo, né? Pro Brasil, não sei o quê, mas... Como a Priscila falou aqui, se eu ganho mil dólares aqui, é como se fosse 240 reais lá no Brasil. Que a gente tá aqui, né? Meu irmão, 4 tênis lindo, deu 240 pontos. Isso aqui é o valor final já, olha. Olha aí os tênis. Não, vai dar desconto em cima disso ainda. Vai dar desconto em cima disso ainda. Vai, ó. Olha, 42 dólares de desconto, ó. Tá vendo, véi? 50% óbvio. Deixa eu mostrar pra vocês logo. Olha que lindo isso aqui, ó. Fez a feira, viu? Meu Deus, coisa mais linda. Pai tem bom gosto, pai tem bom gosto. Isso aqui é de seguintasso também. Entendeu? Tênis é a coisa que eu gosto. A Priscila fez, carlinhos, você doa seus tênis também? Eu digo, cara, não é uma coisa que eu gosto de dar, não. Porque é a única coisa que eu realmente coleciono, vocês sabem disso. Mas dou. Mas é uma coisa que eu gosto. Ó, lindão. Diga aí. Todos esses tênis aqui, 240 pontos. Ó. Esse aqui, ó. Pega aí, viu? Esse aqui tá lindo demais, ó. Estrosaço. Gastou todo o dinheiro, o Luca, gastou em tênis. Parece um povo. Mas aqui é barato, até que vai. O povo dizendo, você vai levar presente pro povo? Diz, eu nunca fui dar pra presente pras pessoas. Não tenho isso. Não, não, e tu tem como? Não, e tipo assim, eu nunca gostei desse coisa. Ah, entrega presente pra mim, dá uma raiva assim. Diz aí, eu sei. Ah, eu tô embora. Nunca fui levar presente pra alguém. Tu pede pés de teu povo? Nunca peço. Mas que coisa só eu quero dar pra você, capitão. Nunca peço. Ah, eu não. Entendeu? Eu quando pôr viagem, não sabemos. Não, eu levo uma, você leva outra. Não, 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 não. Gizá, ele tá fia do cacurum. Eu levo uma, você leva outra. Você fica boninha. Vamos embora. Leve umazinha. Ele tá fia do cacurum. E é, né? Cada um leva uma, uma mulher. Você vai levar agora, só de raiva? Vai levar assim. Vamos. Vai lá, só. Vamos, preto. Suas calcinhas, compra na outra loja, pô. Eu não acho. Eu não acho.